Aí, tô aqui, ó, pegando aqui nos meus livros, tá na hora aqui do café, então a olhinha que o pessoal tá dando uma olhadinha aqui nas coisas, a olhinha que a olhinha, então é isso aí, tá vendo? As pessoas aqui, ó, eu nem sei o que que tem lá no fundo, tá uma aglomeração, eu quero saber o que que tá acontecendo agora.